Salve, salve meus queridos aventureiros do YouTube, tudo bem com vocês? E aí rapaziada, bem-vindos a mais um vlog desse nosso vídeo. Estamos aqui na Hunting Fishing Cabelas. Mostrei pra vocês no final do vídeo de ontem, a gente arrumando o carro, conseguimos arrumar o carro, tá tudo certinho aqui. Só que a gente lembrou agora também que a gente tá com um problema ali nos nossos kits de aventura, porque da última vez que eu fui encher a água, acabou quebrando a água. Eu acho que ela ficou velha, aquele negócio que a gente comprou no Walmart, aquele galão, que era super legal na verdade, a gente usava bem e enchia nossas garrafinhas e tal. Ele tá quebrado, então a gente até tá sem água, a gente não toma muita água e tá por causa disso. Aqui é a saída. Acho que entramos do lado errado, desculpa. Então a gente precisa ver esse repor. A Cabelas aqui, como é uma loja de aventura, de caça e pesca, a gente vai ver se tem aqui. Mas geralmente a gente encontra esse kitzinho dentro do Walmart, que é o supermercado. Vamos lá então, vamos começar esse vlog aqui, então que a gente tá procurando essa última solução antes de entrar no Canadá. Esse vlog aqui a gente vai fazer a entrada nossa também, meio da baixinha no Canadá, se Deus quiser, porque a gente não sabe ainda. Nos dois últimos vlogs a gente explica um pouco da situação do visto do Canadá. Já tem aqui a garopeta que eu vou pegar lá no Alasco, já tá aqui, tá ligado? Cabelas e outras lojas aqui nos Estados Unidos são aquelas lojas de caça e pesca enorme aqui, tá? A gente já não entra mais nessas lojas, porque se você quiser ver isso, tem na temporada passada que a gente vivia entrando em loja. Agora a gente tá mais pros parques e mais pra viver as aventuras por aqui. Mas o que a gente tá procurando, como eu disse, então é um bico pra gente colocar em cima da água e ele tirar essa água de dentro. Vamos ver se a gente acha. Se você é novo no canal, eu e a Sabatinha, a gente viaja mais de seis anos pelo mundo, tamo fazendo a América e agora a gente tá quase chegando. Se a gente atravessar o Alasca, a gente vai conseguir chegar ao nosso objetivo final aqui do continente americano, que é chegar ao Alasca. Encontrou alguma coisa, Beto? Encontrou uma mesa. Ó, a Baixinha tá procurando mesa ainda pro carro. É que aqui é um negócio de camping, né? Aquelas lojas aqui, tipo, monstruosas, americanas. Vou levantar vocês ali, tem pesca, tem não sei o que, vários setores. E aí, volta e meia a gente olha umas coisas assim legais, né? E aqui a gente tem várias coisas também pra urso, né? Aqui é o spray mais convencional, mas olha aqui que legal. Primeiro, acho que isso aqui é um pote, ó, porque o urso não consegue pegar comida, tá vendo? Que não é resistente a urso e tal pra ter comida. E isso daqui, se tu quiser, ó, light fence. É tipo igual a gente tem dos animais do Brasil, pra gente, ah, guardar o gado, guardar o negócio. A cerca é eletrificada, só que isso aqui é pra urso, né, gato? Pra levar ainda, portátil. Olha isso daqui, rapaziada, uma escopeta pra matar mosca. Ele dá, isso já atira balas de sal. Atira sal. Olha, dá pra usar com sal normal de mesa. Caraca, gato, isso aqui eu vou levar pro sítio. Escopeta de sal. Meu Deus do céu. Não achamos o que a gente queria, mas nunca se esqueça da máxima do aventureiro nos Estados Unidos. O Almartão saves lives in United States. Caraca, esse é do grande, rapaziada. Esse é do grande. Mas é engraçado isso aqui não conectar, né? Então, olha, isso aqui tem um trocinho aqui, ó. Esse é o cano pra entrar, né? Não, aqui é o redondo. Ah, é? Será que tem agora? A gente conseguiu um? Ah, mas essa tampa eu acho que é diferente da nossa, não é? Pra ninguém falar que o nosso carro é fedido, né, Peto? Vamos dizer que a gente tá fuduguento. A baixinha a gente comprou, então, esse dali, né, Peto? Que é de líquido, assim, de botar aqui no ar-condicionado aqui. E a gente comprou esse aqui que a gente vai abrir uns dois, assim, ou um também e colocar lá atrás na casa também. Então vai ficar... A casa não tá fedida. Esses dias que a gente ficou parado ali em Seattle, até a gente achou que ela ficou fedida. Mas é porque eu acho que tava muito úmido e a gente não tava rodando com o carro. A gente tava sempre passeando com o Douglas e com a Samanta. E aí a gente tava dormindo, chovendo, sempre muito fechado e ele tava com um cheiro meio esquisito. Mas agora, por exemplo, já saiu. Só que também não tá cheiroso. Então vamos fazer ficar cheiroso. É. Tudo que a gente fala e tudo que a gente transparece é sempre a verdade e o que a gente tá sentindo no momento. A gente tá numa rest area que a gente parou aqui, só que a gente tá longe da fronteira. A gente tá algo como 70 milhas, uns 100 quilômetros da fronteira. Eu sei lá. Pode ser que a gente esteja meio noiado e tal, mas... O menino daquele carro branco acabou de sair e voltar pro carro e a caminhonete tá saindo. O que acontece? Tem um carro muito esquisito aqui do lado. Olha lá. Esse carro ali. É um carro que tá bem esquisitão assim. E daí, tipo, chega outros carros, encosta do lado, um deles entra dentro, daí o carro sai, daí a menina anota os negócios no papel e fica assim, chegando gente por ali. E entrou. Muita cara de tráfico de drogas, assim. Aí entrou um monte de gente dentro do carro, quatro pessoas dentro do carro, se trancaram, ficaram agora uns 15, 20 minutos lá dentro, aí chegou um carro do lado, daí saiu todo mundo de novo. Tipo, mano... Muito, muito esquisito. Muito, muito esquisito. A gente prefere andar um pouco mais e parar um pouco mais pra frente. Meu irmão, tem que ficar atento assim, sabe? Igual a gente diz assim, porque a gente tá perto da fronteira, isso aqui, meu irmão. Tchau, tchau. Não sei, até igual a gente conversa com as pessoas, às vezes. Quando a gente fala com as pessoas aqui, eu falo, ah, nossa, mas o americano é meio bobo, que ele não enxerga as coisas, mas não é. É a gente que tem a malícia do negócio e, às vezes, o cara que tá aqui, ele, tipo, ah, cada um pode ser o que quiser, cada um pode fazer o que quiser, tá ligado? Mas isso permite também e dá uma facilidade pro cara que quer fazer, às vezes, uma besteira, alguma coisa, passar despercebido. Saímos de lá. Tô aproveitando pra abastecer aqui, ó, o último 49999. Mas... Falando ali sobre o negócio, pode ser que a gente esteja meio cagão, meio assistindo filme demais, né? Mas pra gente que já viveu várias fronteiras, várias coisas, a gente já passou por várias situações, assim, quando a gente vinha avançando, que estavam dessa maneira também, tá ligado? E é melhor prevenir sempre do que remediar, né? Na fronteira tem um problema com alguma coisa, né? Sei lá, botado no carro, escondidinho, ó. Então, vamos lá, prazer. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos ver como é que tá isso aqui, se tá mais tranquilo, rapaziada. Não, 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 não. Pets in designated areas somewhere. Pets só nas áreas designadas. Acho que aqui vai chegando mais perto. É o limite de 8 horas. Ah, é o que a gente precisa, né, Petra? Yes, sir. É, tá mais tranquilo aqui, né, gato? Bem mais tranquilo aí. Tá bom. Eu gostei, hein? Que 4 horas, pra lá, 8 horas. É, 8 horas é o que a gente precisa. Bom dia, bom dia, rapaziada. Já tô meio abaixinha aqui. Tô comendo o resto do meu bolinho, que eu deixei ontem, 3 leites. Pegamos um cafezinho do Mac, padrão VMA, ultimamente. A primeira e a segunda caixa não caem. A última caixa, quando abre, ela sai pra fora. Mas é só quando abre, botar a mão assim e botar pra cima daí. Tinha desligado a câmera, liguei de novo aqui, acabou a bateria. Tá vendo como é que tá a casinha? Deixamos ela toda organizada. Deixamos abrir umas duas cortinas laterais também, pra eles poderem ver. Abre um pouco as vidas também, pra sair cheio de pum de noite. É, tamo também deixando ali a porta, pra abrir a porta ali, que nunca é aberta, daquele lado de lá ali, né? Lembra que ela sempre fica fechada. A gente deixou numa posição que a baixinha consegue abrir ali, pra gente mostrar, né? Pra pessoa não precisar entrar no carro. Solta também aquela lá no porta-mala, gata. Eu vou abrir o porta-mala, solta a cortina lá. Se bem que se a pessoa quiser mexer, a gente vai lá e abre tudo com calma. Mas é isso. Tá vendo? Essa porta aqui não abre, mas a gente deixou ela de um momento aberto. A gente tá com os documentos aqui. E agora vamos lá. Vamos entrar no Canadá com o ETA, com visto de avião, né? De entrada de avião, mas fazendo a saída terrestre. Vamos ver se vai tudo dar certo aí, conforme os planos. E é isso, meu povo. A gente tá um pouco ansioso, mas com a expectativa bem alta, pra ser bem sincero, dessa passagem. Porque a passagem de avião ali, as entradas, eles foram super bem receptivos. Então, eu acredito que tá tudo ativado. Vai dar certo. Deixa eu comer meu tresletias aqui, pra encher meu organismo de açúcar. Ou você vai dar um pedacinho pra mim? Ah, agora você quer, né? Naquele dia, todo mundo viu que ela comeu tudo. E eu deixei isso aqui, é tudo meu. Olha o que eu deixei de tresletias pra mim. Óbvio, eu sempre como a minha metade, depois como a metade da metade dele. Olha o que eu deixei. Rapaziada, estamos chegando. A cidade aqui, então, eles chamam desse parque, é o Parque Peace Art, Arco da Paz. Na cidade de Douglas, então. Vamos lá. Nos vemos do outro lado, Peta. Vamos lá. Customs and Immigration, rapaziada. Ali embaixo, parece que são umas, pelo que a gente viu, né? Na verdade, no ônibus, ontem são umas cancelas, assim. A gente vai entrar numa cancela, nem... Não sei se vai descer do carro ou não, mas a princípio nem desce do carro. É como se fosse uma cancela de pedágio nossa, assim. Que a gente tem no Brasil aqui também, igual assim. A entrada dos Estados Unidos, passava pela cancela e depois entrava na casinha da imigração, lembra? É, pode ser que seja, né? Mas aqui não tem essa segunda casinha. Geralmente, quando a gente tem essa segunda, a gente tem duas marcações. Aqui não tem, só tem ali. A Lauda foi lá na frente ali, tá vendo? Os carros já esperando ali na fila. A gente é mais um deles e a gente esperando ali pra entrar nos Estados Unidos também de carro ali do outro lado. É indagável, um frio na bagulha, pra fronteira, sempre. Todas elas foram, essa aqui não é diferente. Não dá aquele nervosinho, assim, né? Mas, estamos com tudo ok, vamos lá. Vamos esperar lá mais um país, vai dar tudo certo. Olha lá. Peace Park. Watch. We'll be right back. We'll be right back. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 No mercado canadense Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E esse aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto